A União é para chamar a atenção para duas causas, direitos das pessoas com deficiência e também importância do ato voluntário de doação de sangue que salva vidas. A ação foi idealizada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, de Pato Branco. Como hoje é o dia nacional da luta pelas pessoas com deficiência, nós nos unimos ao imunúcleo. Por quê? Porque eles precisam salvar vidas através de sangue e nós precisamos que as pessoas apoiem a causa das pessoas com deficiência. Então nada mais justo que unir uma ação tão grande quanto o imunúcleo precisa de sangue, quanto a nossa causa pela luta das pessoas com deficiência. Angélica falou também sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiências. As pessoas que querem apoiar as pessoas com deficiência tem que sentir que a inclusão precisa dentro da sociedade. Porque nós hoje vivemos num mundo que a inclusão para as pessoas com deficiência é muito difícil. Desde a acessibilidade ao ingresso no mercado de trabalho. Então o Conselho das Pessoas com Deficiência veio aí para estar mudando e lutando pela causa das pessoas com deficiência. Para o imunúcleo, ações como essa são sempre muito bem-vindas. De causas como essa nós também apoiamos e esse apoio que nós recebemos é muito importante para nós. Porque nós realmente dependemos da boa ação das pessoas, da comunidade para nos ajudar a salvar vidas. Então essas campanhas são muito importantes para nós, muito relevantes. E nós estamos abertos, não só aqui, mas sempre que precisarem, quando as empresas, as instituições estiverem dispostas, nos procurem. Silvia falou sobre o que é necessário para que uma pessoa se torne doadora de sangue. O primeiro critério é estar em boas condições de saúde. Estar bem, se sentindo bem, estar descansado e alimentado. A idade precisa ser acima de 16 anos até 69 anos e pesar acima de 50 quilos. Atendendo esses primeiros pré-requisitos, entre em contato com a gente, agenda sua doação, tira suas dúvidas específicas e venha até aqui. O Hemonúcleo de Pato Branco atende de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 11 e meia da manhã e da 1 hora da tarde até as 4 e meia da tarde. Também é possível agendar a sua doação pelo WhatsApp 991 36 39 40. Após saber da ação, a Vitória, que é uma estudante de 18 anos, decidiu se tornar doadora. Eu sempre tenho esse espírito de querer ajudar o outro e essa campanha só me mostrou o quanto eu precisava vir aqui ajudar as outras pessoas na doar sangue.